Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma segunda-feira, né? Hoje eu vim para a casa da cidade, já estou aqui, no Marelão, e hoje eu só vim a parte da tarde mesmo, tá? Fiz o almoço primeiro, sábado e domingo eu não vim, tirei para descansar, e hoje eu estou retornando, né, a mão de obra para dar continuidade a pinturinha da minha casinha, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui as partes que eu vou estar pintando hoje, vamos ver, vou virar o vídeo, a câmera para vocês verem, e acompanhe o vídeo, também deixe seus comentários, deixe seu like para estar ajudando a Irene aqui, tá bom? Aqui é o quarto, né? E o quarto está sem forrar, minha casa é toda sem forrar, tá? O rapaz vem cá, medindo o forro, a gente vai forrar e explicar o que a gente fala aqui. As paredes estão assim, eu vou pintar todinha de branco, tá? Ele está pintando de branco, e depois eu vou mostrar para vocês como ficou depois de pintado. Esse tom da pintura amarela a gente vai tirar, né? E agora eu vou mostrar para vocês também a areazinha. Aqui é uma pequena varandinha aqui na frente, tá? Assim, esse canto branco aqui era quebrado, eu fiz uma massa de cimento, e cobri e reboquei, né? Também de cá, eu vou estar pintando tudo, tá? Está feio desse jeito, mas vai ficar bonitinho, vai ficar branquinho, tá bom? E acompanha aí, assim que estiver pintadinho, eu vou mostrar para vocês tudo, tá bom? Está desse jeito aqui em cima, e acompanha aí o vídeo da minha pinturinha, e logo eu mostro para vocês como ficou depois de pintado, tá bom? Acompanhe o vídeo, tchau, tchau, até mais! Voltei, meus amadinhos, para mostrar para vocês, né? A minha pinturinha do quartinho, ficou assim, a tinta branca não deu, né? Faltou para uma parede, e aí eu passei azul, tá? Olhem como ficou lá em cima, esses remates que estão mostrando esse resto amarelo, não tem importância, porque a gente vai forrar, né? Vai ficar coberto, né? No fogo, então não vou fazer com o pincel lá em cima, dessa vez não vai precisar, mas da outra vez eu fiz, né? Só que dessa vez não precisa, que a gente vai forrar, né? Colocar o estuque, fica bonitinho, e ficou assim, e a tinta branca mostra mais as imperfeições, ó, os estragos que estavam, né? Que a gente cobriu com massa, mas mesmo assim ainda fica mostrando, a tinta branca mostra mais os defeitos. E aí, como a tinta branca não deu, eu tinha essa azul, ó, eu coloquei ela, tá? Ficou bonitinho. Então, como mostrei para vocês, né? Antes, agora ele ficou assim, falta depois eu caprichar para tirar os pingos de tinta, né? Tinta base d'água, tem que dar conta de conseguir tirar elas. Então, ficou assim, né? O trabalho de hoje, pinturinha da casa, né? Já tá de noite. O trabalho hoje deu só para isso. E agora, a gente vai ver se colocam a lâmpada no banheiro para mim tomar um banho, agora banhadinha. Vamos conferir, tá? A gente vai colocar a lâmpada, porque é muito alta, e a gente não tá truscada aqui. E vamos ver, acompanha o vídeo. E acompanha aí, meus amadinhos, a pinturinha. E ficou desse jeito, ficou maravilhoso, tudo simples, mas ficou bacana. E eu gastei uma lata, né, de tinta para pintar. Ela tá sem forro, olha. Como eu tava mostrando para vocês, né? A gente vai forrar tudo, e vai ficar tudo bonitinho. Por isso que eu estou mostrando tal telhado para vocês. E ficou bacana. E essa tinta também, né? Como a tinta branca não deu, a tinta... A gente... Ficou assim. A gente pendurou o molde da internet. E pintou tudo. Aí, ó. Como que ficou. E é isso aí, o trabalho de hoje. É agora, né? Já, já eu vou tomar um banhozinho, descansar. Eu limpei, né, os pingos que estavam no pé da parede. E é isso aí, o trabalho de hoje. E acompanha o vídeo. Então, meus amadinhos, como eu terminei, né, de passar a tinta, mostrei aí para vocês. Agora, né, já está de noite. Eu vou embora para casa. Meu esposo está comigo aqui. Só que eu vou tomar um banhozinho aqui primeiro, né? Fescar o calor. E o meu banheiro está sem lâmpada. É o escuridél, que é o meu rei aqui. E olha o que a gente fez, ó. Ele marrou o pescoço de uma garrafa pet. Garrafa de dois litros de refrigerante. No cabo da vassoura. Passou uma fita, porque ela é grande. É bom, porque ela é pequena, tá? Para tentar enroscar a lâmpada lá em cima. Que eu quero tomar um banhozinho. Todo dia eu estou tomando banho aqui no escuro. É muito ruim. Vamos ver se conseguimos com essa. Agora eu vou tomar banho no banheirinho com energia, tá bom? Está vendo a curiosidade? Se a gente fosse subir aquela altura, precisava de uma escada, né? Agora não vai precisar. Oba! Tá bom? Agora eu vou tomar um banhozinho quentinho para refrescar. Ok? É isso aí, pessoal. E já, já eu vou para casa. Vou chegar lá em casa e preparar uma jantinha. Com fome. Descansar. Eu já tomo banho aqui, né? E vou descansadinha. Falou. É isso aí. Até o próximo vídeo. Vocês gostaram da minha pinturinha? É tudo simples. Casinha velha, né? Mas ficou clarinho. Ficou bem maravilhoso. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí